Fala aí pessoal, eu recebi alguns comentários depois de um vídeo de snowboard que eu postei no YouTube e eu achei super legal a repercussão que deu, tudo deve estar fazendo meio que um eco aqui porque está no meu cantinho aqui então eu vou responder algumas coisas, eu não sou profissional de snowboard que sai pulando aqui no retardado e tudo dei aula de snowboard sim, mas é aula de snowboard básico para a galera que está aprendendo agora, eu sou professor de snowboard para a galera que está aprendendo iniciante mas algumas coisinhas eu sei, então eu vou postar algumas coisas, só o básico que eu sei e com certeza vai ter outros lugares que você vai conseguir mais informações provavelmente em inglês ou em outra língua da galera que fala, provavelmente em inglês então não sei se esse é o primeiro lugar que as pessoas vão procurar em português para saber qual equipamento comprar, qual roupa usar, se precisa de uma roupa muito quente qual é o tipo de equipamento bota, essas coisas usar também no snowboard então vamos lá, vou começar por uma das perguntas que teve aí nos comentários abaixo o último vídeo que a gente teve aqui é do Rafael Roberto e aqui ele pergunta, eu estou com outra tela ali dá para ver mais fácil, boa tarde meu querido, moro no Japão e aí é a primeira vez que ele vai fazer o snowboard, já surfou e já andou de skate então a gente sabe que é completamente diferente esses esportes de prancha eu já surfei muito tempo na minha vida, quando eu peguei o snowboard, cara, a base é completamente diferente isso vai inclusive para um outro vídeo, como é que mudar do... cadê a prancha aqui, tá aqui ó da prancha de surf para a prancha de snowboard, como é que é a técnica de você conseguir fazer essa mudança aí ser menos drástica e você não ficar tentando fazer posições do surf no snowboard porque quando eu comecei a fazer snowboard eu tentava fazer as mesmas coisas que eu fazia no surf e não dava certo e eu ficava frustrado, então não é legal saber Qual prancha que devo comprar? Normalmente quando a gente pega uma prancha, a gente fala que a prancha tem que medir no queixo da pessoa então começando daqui até aqui seria bom, vamos dizer assim, quando você fica de pé depende da altura, depende do peso da pessoa o mais recomendado que eu falaria para vocês é chegar numa montanha e alugar um equipamento e aí a pessoa vai medir o seu pé, a pessoa que está na montanha vai medir o seu pé, vai ver o tamanho de bota e também com a sua altura, seu peso, eles vão saber qual prancha seria melhor para você acontece às vezes de você chegar na montanha e eles não terem equipamento porque muita gente alugou acontece, mas eu acho que o mais prático seria isso você chega na montanha, você aluga o equipamento que você precisa e se você não se sentir confortável descendo com o equipamento que você acabou de alugar, é só você descer e trocar de equipamento de novo, entendeu? trocar o tamanho da bota, a prancha e etc e tal prancha tem vários, vários modelos, hoje em dia tem uma porrada então assim, é difícil de eu falar para vocês, ah, compra essa prancha porque essa prancha é melhor é assim, tem vários modelos, tem vários tipos eu comecei com uma prancha flat que ela é, depois eu vou mostrar para vocês, acho que vou até colocar um gráfico aqui do lado vou colocar um gráfico aqui do lado para mostrar os modelos de prancha que a gente tem a que eu acho mais fácil para prender seria uma flat, que ela é bem flat mesmo, a base dela é flat então ela encosta completamente na neve, então a base flat você tem mais aderência com a neve então é mais, vamos dizer assim, você consegue controlar mais, entendeu? eu não começaria nunca com uma rocker, porque a rocker ela tem menos aderência com a neve é só o centro dela, é como se fosse uma banana, então o centro dela vai encostar na neve e as pontas não encostam então ela é muito fácil para você rodar, então você vai começar saindo e normalmente as pessoas esse é o erro das pessoas iniciantes, você começa a sair e você começa a rodar para a direita ou para a esquerda então uma flat ela seguraria você mais uma outra prancha que seguraria você no track, vamos dizer assim, na pista seria uma camber a camber ela é mais baixa nos pés ou flat ou camber para começar, uma camber clássica só que assim, tem vários modelos, tem a híbrida, tem a rocker com camber com a ponta mais levantada para fazer powder, tem vários tipos de prancha, então assim, eu vou deixar a relação de pranchas aqui do lado não sei se está completa essa relação, mas vou deixar a mais completa que eu achar no YouTube ou no Google vou deixar aqui do lado beleza? então essa aí é mais ou menos a dica que eu daria para vocês me dando outra pergunta que também fizeram ali nos comments do último vídeo qual equipamento, roupa e acessórios comprar? tem alguns equipamentos que eu uso, que eu posso falar para vocês que é legal eu uso um capacete da K2, normalmente a gente tem fone de ouvido e normalmente quando você coloca o fone de ouvido quando você está descendo para escutar uma música e tudo, ele acaba caindo mesmo se você tem airpods, porque no capacete de snow normalmente a gente tem aquela almofadinha que fica no ouvido para não cair a orelha por causa do frio o ideal seria um capacete legal que cubra a orelha realmente tem gente que coloca capacete de skate, mas daí você tem que trazer a touca até aqui embaixo tudo, isso é super legal quando tiver muita neve é bem legal também ter aquela máscara isso vai cobrir aqui também então assim, isso aí é super interessante ter um bom cachecol se não, porque daí tem aqueles cachecol que você consegue subir até aqui em cima na verdade o cachecol é aquele, a gente tem aquele que é inteiro aqui, ele cobre inteiro aqui aí você consegue puxar ele até o nariz aqui e se tiver muito frio tudo, você consegue respirar ali dentro porque as vezes você congela até a bochecha descendo, dependendo do tempo e tudo se tiver muito vento é bem complicado mesmo óculos, todo mundo fala do Oakley, ele é muito caro, tem óculos goggles que a gente fala bem, bem baratos para começar, então assim, tem uma gama enorme de óculos para comprar eu posso deixar mais ou menos alguns aí nos comentários abaixo mas assim, dos mais baratos até os mais pro assim, que vai até 300, 500 dólares um óculos, sabe? então assim, eu começaria com óculos não tão básicos, as vezes tem uns meio xingling aí, vamos dizer assim que você coloca e aí conforme você respira ele embaça e aí fica todo aquele gelo em cima e cobre tem dia que tem muito sol e você não consegue ver onde tem umas lombadas na descida do snowboard então é legal você usar sempre um óculos que ele dá mais contraste quando você está olhando principalmente de dia, quando bate muito sol na neve, você não consegue ver onde tem que a gente fala os bosses, né? que tem aquelas lombadinhas, aquelas ondinhas na neve que você não está vendo você parece que está reto e você passa direto no negócio, então isso é interessante sempre dá uma olhada nisso aí também tem Google que você muda a lente, você consegue tirar a lente para de dia e para de noite isso aí é super legal, é uma coisa que ajuda pra caramba então, por exemplo, a noite está muito escuro, você não consegue ver bem a pista porque você está usando aquele óculos que foi feito para usar de dia é legal você tirar a lente e colocar outra lente e aí fica de boas cara, roupa, eu falaria roupa de neve, a calça de neve normal, né? que é aquela calça mais grossa, tudo e se você quiser por baixo usar alguma coisa, uma cirola, né? que a gente fala, né? quando tiver muito frio, é legal e aí, para a blusa de snowboard, normalmente, a gente usa uma blusa que não é tão quente porque se você for colocar aquelas North Face que tem aquelas colchoadas, né? ela é muito quente, você começa a transpirar dentro dela e aí, cara, você fica... dá para você morrer ali dentro de suor tudo bem, ah, mas Vander, é muito frio, como é que você pode suar? sua pra caramba, vou falar para vocês essa foi uma das primeiras blusas que eu comprei de snowboard e eu tenho ela até hoje, porque ela é muito boa ela, mesmo se você transpirar, ela tem uns zippers embaixo do braço que abre então ela deixa o vento entrar um pouco, mas ele não entra diretamente na pele, né? então, tipo assim, ela entra em uma camada e ela consegue ventilar por dentro ela é muito legal, ela tem vários, vários acessórios na própria blusa inclusive quando você abre o zíper, tem zíper próximos, né? da mão, da manga, que normalmente, hoje em dia, para você entrar nos chairlifts, que é os teleféricos, né? você tem um carretãozinho então você pode só colocar ali dentro e dentro desse zíper, normalmente, ainda tem um paninho que fica colado lá dentro você puxa ele como se fosse com um elástico assim e você consegue limpar o gângulo então tem vários acessórios depende da... lógico, vai depender da blusa mas tem blusa e tem vários acessórios às vezes você vai pagar duzentos conto numa blusa mas, cara, eu tenho essa faz cinco anos nunca troquei ela está inteiraça ainda tudo bem que é uma marca cara é ocle beleza, mas ela ajuda muito, muito, muito sempre uso ela, nunca me deu problema já usei em menos trinta lógico que você tem que colocar alguma roupa por baixo para esquentar um pouco mais então a gente coloca alguns layers algumas camadas a mais de roupa inclusive aquela roupa que a gente fala que é para esquentar um pouco, né? que a gente tem, que é a segunda pele e é isso aí cara, eu acho que roupa não tem tanto segredo não luva quando está muito frio é legal você ter aquela luva que os dedos ficam juntos, né? que é igual aquela luva de cozinha, né? para não queimar a mão essa luva quando os dedos ficam juntos porque o corpo ele congela mais rápido, né? ele esfria mais rápido nas extremidades então assim, a ponta dos dedos dos pés e as pontas dos dedos na mão se eles estiverem juntos esquenta mais rápido então é legal ter aquela luva que você tem toda a mão fechada, né? que eu vou mostrar para vocês conforme eu vou falando do vídeo eu vou mostrando para vocês a bota de snowboard é especial não é uma bota qualquer que você vai comprar ah, isso aqui eu vou usar para fazer snowboard não, a bota de snow é feita para não deixar o pé entortar, né? dar esse twist aí então assim, ela tem que ficar bem apertada no pé e ela não pode deixar o pé fazer o twist porque senão você não consegue ir de uma base para outra no snowboard então a bota é muito, muito, muito importante de selecionar uma boa bota aí e tem que ser bota de snowboard não é qualquer bota que você pode comprar bom, alugar roupa tem alguns lugares que alugam algumas estações de ski que são muito feitas para turista eles alugam roupas de ski mas eu recomendo se você for fazer frequentemente realmente de comprar porque aí vai sair muito caro você ficar alugando roupa até alugar snowboard se você vai fazer frequentemente você gostou você fez a primeira vez ou a segunda vez você já alugou essas duas vezes aí você gostou é legal você comprar o seu equipamento nem que for um equipamento de segunda mão de terceira mão para você se acostumar e depois você compra um equipamento novo não precisa começar com um equipamento novo logo de cara bom galera eu acho que esse primeiro vídeo é isso eu vou fazer um segundo vídeo mostrando equipamentos de snowboard algumas outras coisas que eu ainda não mostrei nesse vídeo e mostrando o snowboard em si o que é a fixação como é que regula a fixação no snowboard se regula mais aberto mais fechado qual que é o ângulo da fixação porque a gente tem né o snowboard é dividido em três partes né é o snowboard em si a prancha o snowboard a fixação e a bota então a gente tem esses três elementos aí que a gente vai falar no próximo vídeo se vocês gostaram do vídeo aí inscreva-se no canal dê um subscribe aí vamos dizer assim valeu galera um e e Tchau, tchau.